Acidente grave interdita BR-135 Uma batida entre um carro e uma carreta bitrem interditou completamente o trânsito na BR-135 nessa quarta-feira dia 11. O acidente foi no quilômetro 582 próximo à cidade de Corinto. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista da carreta tentou desviar de uma van que invadiu a pista ao fazer uma ultrapassagem proibida, mas perdeu o controle da direção e o veículo ficou atravessado sobre a pista. O condutor de um carro que não conseguiu frear bateu na carreta. Ainda de acordo com a PM, o motorista do automóvel de 65 anos teve ferimentos leves e foi socorrido pela concessionária responsável pela rodovia e levado para o Hospital Imaculada Conceição e Curvelo. O condutor da carreta de 25 anos não se machucou. Segundo a concessionária responsável pela rodovia, o bitrem estava carregado com sacos de materiais metálicos. Na batida, o material ficou espalhado por toda a rodovia. A BR ficou completamente interditada por quatro horas, o que provocou um congestionamento. A pista já foi liberada e o trânsito segue normalmente. Tchau!